Tomo, Tomo, Tomo Guicara, Guicara, Guicara Guicara, Guicara, Guicara Vetara, Vetara Vai sentar, vai sentar, vai sentar pro ladrão sim Eu sou das nove, a safada que na mente vem moldar Eu sou das nove, a safada que na mente vem moldar Oano, 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 vai em você Eu cantava na pica do céu, vai sentar com tudo vontade Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que ir na de novo, só porque eu sou safada Vai ditai, 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 ditai jitai, ditai, ditai jitai jitai dj Então, 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 então Se vim da zona oeste, tu vai ter que dar pros irmãos Se vim da zona sul, tu vai ter que dar pros irmãos Se vim da zona norte, tu vai ter que dar pros irmãos Toma, 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 toma safadinha Que cara, 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 que Cê dói, cê dói, cê dói, cê dói ladrão sim Eu sou da zóbia, safada, que na mente vem maldar Eu sou da zóbia, safada, que na mente vem maldar E a rola, a rola, a rola, vai, 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 você Sentar bem, cara, fica do céu, vai sentando com vontade Sentar bem, cara, fica do céu, vai sentando com vontade Eu dei, eu dei, eu dei pro DJ e ele me deixou parada Vou ter que ir lá de novo, só porque eu sou safada vai Se vim da zona oeste, tu vai ter que dar coisa mal Se vim da zona sul, tu vai ter que dar coisa mal Se vim da zona oeste, tu vai ter que dar coisa mal Toma, 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 safadinha Toma, 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 safadinha Música